Bom, essa dica pra você que tem um escritório que é deixá-lo bem montado e funcional. Essa aqui é a GOMAC Automação de Escritórios. Eles têm desde a linha de móveis até microcomputadores, impressoras, a parte também de copiadoras e uma parceria nessa semana com a marca Charpe. Copiadoras de até 60 cópias por minuto e uma promoção muito boa que vocês estão, inclusive, dando opção de compra, né? Perfeito, Débora. Bom, nessa promoção eles estão fazendo o seguinte, ó, você loca por dois anos e depois tem duas parcelas residuais. Mais duas parcelas residuais e fica de posse definitiva do equipamento. Muito bem, esse equipamento aqui é bem compacto, viu? Moderno, essa é a copiadora da Charpe modelo Z830, 10 cópias por minuto, ampliação e redução ponto a ponto, e ela é bem compacta, você tá vendo? Ótima pro seu escritório, bem funcional. Lançamento essa semana. Bom, preço qual é? 24 mais duas de 220 reais. Quer dizer, as duas residuais seriam para a opção de compra. E consistência técnica de dois anos pra você aqui na GOMAC, e também o kit inicial grátis. Grátis. Já vai funcionar. Agora, a promoção no FAC-SHAF, esse modelo FO365. Corte automático de papel. Bobina de 50 metros, conexão com PC, memória pra 50 números e alimentador de 20 originais. Muito bem, o preço à vista 480. Agora, eles facilitam também 1 e mais 3 de 120 reais. Aliás, é o mesmo preço, não é não? É o preço à vista dividido em 4 parcelas. Ah, que beleza. Promoção muito boa também nas calculadoras. Agendas eletrônicas, gente. Olha só que promoção eles estão com essa agenda da Chape aqui. De 32K. Essa na promoção é semiprofissional, né? Semiprofissional. Porque ela tem todas as funções. Completa. 1 e mais 3 de? 29 reais. Tá ótimo o preço. Então, você vai deixar o seu escritório completíssimo, desde móveis até equipamentos de última geração, com qualidade pra você aqui na GOMAC. A promoção vai até sábado, segunda-feira das 8h às 17h30 e sábado das 9h às 16h. Avenida Rebouças, 2881 Jardim América. Telefone Marcelo. 30615200. Seu escritório vai ficar maravilhoso e com qualidade também bem funcional. Aproveite. GOMAC.